E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Brasileiro e este é o RetroGames BR 3.0. Seguindo para a décima quarta parte da nossa série de Soldier of Fortune, estamos nos direcionando para o final. Entrei num teatro, um cinema vazio, alguma coisa, vamos atrás do Sabre, o vilão principal do jogo. Não esqueça de deixar o joinha no vídeo, muito importante que puder daquela força. Estamos nos direcionando para os 5 mil inscritos até o final do ano. Já estamos com mais ou menos 4 mil e cento e poucos, 4 mil e duzentos. Estamos na média para chegar nos 5 mil tranquilamente até o final do ano. Não deixem de se inscrever daquela força, já falei demais e bora para a vinheta. Show pessoal, começamos aqui de novo. Estamos dentro de um... aqui aparenta ser um teatro, um cinema vazio, tem uma bilheteria ali. Tem uns caras aqui, mas eles vão morrer? Ah tá, ah que susto, eles são da SWAT, eles são meus amigos e eu metendo chumbo neles. Burra! Eu precisava de um kit médico, alguma coisa aqui. Tem munição, 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 munição. Poxa vida, não tem uma porcaria no kit médico. Tem 4 granadas, será que aqueles SWAT da vida ali não mudam nada? Eu tava chumando eles a revirir, coitados. Tá, até aqui... opa, rapaz, opa, lembra que eu queria. O leite prova de bala tá cheio. Só não tem mais vida, né? Rapaz, deu treta, deu treta. Tá, tinha um cara ali em cima, eu já eliminei. Toma! Vou arrancar a perna desses loucos aqui, rapaz. Fuzila, fuzila! Aí, desmembra, desmembra, desmembra. Aí, rapaz. Vai, recai ali uma vez. Vai, ratinho. Nossa, essa aqui foi violenta. Com as duas pernas do bigode. Vamos lá. Se tem que sair carregado? Sim. Deu treta aqui. Ai, grudou tudo. Foi. Tá, esse aqui é o que eu já tinha matado. Ih, matei, matei uma refém. Ih, droga. Mandei quando eu matei esse refém. Nossa, matei outra refém. Caramba, cara. Não tá dando certo. Não tá sendo seguro pros refém aqui, não. Tem alguém aqui em cima e pressa a mim. Toma, tinha alguém ali. Nossa senhora. Aqui, os que não são desmembrados são brutalmente trucidados. Não tem perdão. Não tem perdão. Tá de rolar no chão, rapaz. Tem que me enfrentar direito. Ah, rapaz, dificuldade de consertar os tiros. Mas dessa vez não matei a mulher. Ah, mas eles mataram? Bom, ainda bem que não tô cobrando por civil. Que os seus que eu não salvo, o bicho morrer. Tem uma porta. E, rapaz, isso aí foi bonito. Quer dizer, não é bonito estourar a cabeça dos outros, né, mas... Como é que é o esquema aqui? Eita! Cadê? De onde é que eu tô atirando? Eita! Será que eu consigo descer daqui? Sem tomar dano? Ai, coletezinho, rapaz. Eu preciso de um kit médico também, né? Aqui é suave na nave. Peguei um rockets, mas eu não uso. Não me adianta não... Ah, portinha! Claro, de... Pela porta, né? Mas, lógico, passei a entrar. Vai, tio, gatinho. Esse aqui tá virado num labirinto. Tá por aqui mesmo que eu vim? Né? Agora é bom aí. Por baixo ou por cima? Cadê o... Cadê os bandidos, pô? Eu já matei todo mundo. Tá, não consigo sair. Esse aqui eu tenho que ir lá pra cima. Lá pra cima também não tem nada. Não tem saída. A menos... Eu tenho que pular, mas daí é mais fácil eu me matar do que eu consigo fazer alguma coisa. Vamos lá, aqui. Não tem nenhum caminho pra eu seguir, pô. Deixa eu ver. Não tem porta, não tem janela, não. Vamos de novo. Vamos voltar um pouquinho no mapa. Ai, caramba. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Mais um. Aqui em cima eu sei que não tinha nada, né? Foi pra onde eu entrei. Ou tinha mais alguma porta que eu não lembro. Opa, tinha uma porta aqui. Ah! Calma! Calma, chega. Ah, fala sério. Não consigo salvar ninguém, pô. Colete pra arma de bala. Agora eu tenho um coletinho sobrando. Eu não queria. Um colete sobrando, eu queria. Kit médico. Tá, deve ser pra cá mesmo. Só não tô sacando o que eu tenho que fazer. Será que eu tenho que subir? Ah, vamos ver, vamos ver. Vamos tentar aqui por cima. Esse caminho aqui não faz nada. Será que eu tenho que tentar cair ali? Ai, rapaz. Era por ali menos que iria. Eu tentava achar... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Achei que era uma jogada burra que eu ia fazer. Na hora... Bom, foi, mas não... Mas deu certo. Preciso de kits. Preciso de kits médicos. Tá, a porta não abre. Essa arma aqui parece que ela só atira quando estiver bem perto. Ela só acerta quando estiver mais ou menos perto. De longe ela não tinha uma precisão muito boa. Nossa, o bagulho tá tudo desmoronando, pô. Não sei mais quando é que eu tô indo. Quem tava ali já foi pro saco. Tchau, 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 tchau. Vamos arrecadar as pernas e os coletes desses loucos aqui. Eu tô voltando, impressionante. Aqui aparenta ser uma escada. Tá. Eita, mano. Cadê quem que tá atirando de mim, pô? Ali em cima tem um aqui, peraí. Nossa senhora. Olha isso aqui. Caiu um braço em cima de mim. Ah, meu Deus. Tô conseguindo me coordenar. Cadê o... É pra cá que eu tenho que ir. Vamos lá no meu disso. Foi pro saco. Ah, meu Deus. Preciso de kit médico. Não tem um kit pra cá. Pelo menos tem colete. Sabe que não? Tem um kit mesmo que eu tô pagando vale? Deixa eu ver. Não, não tem colete mesmo. Tem um kit. Só. Vou arrancar as perninhas da cês. Que a cês também comandam mais. Eita, tem gente aqui. Eita, meu Deus. Tem gente tirando. Ah, mardinho. Tirando pro trás da grada. Vamos, beleza gente. Sabe aí? Mais alguém, mais alguém, mais alguém, mais alguém, mais alguém. Cadê, cadê? São os quatro. Tá, consegui chegar no terraço. Ih, mas é o vilão. Prendi o vilão. Será que não vai dar uma treta afinal? Kill me and you are dead man. Mate me, será um homem morto. Cara, se eu morrer nessa parte aqui, tomara que tenha checkpoint ou uma cruz do tio. Porque esse cara acho que não vai se entregar sem uma luta. Ah, pegou. Ih, olha ele. Tá, matei ele. Eu acho que ele matou, ou pegou o meu amigo lá, o Hulk. Finalizei o cara do terraço. Acho que teremos lá mais uma missão especial, pessoal. Mas, contudo, estou ainda entretanto. Porém, essa vai ficar para um próximo videozinho. Conseguimos a nossa décima quarta. Detonamos o sabre, mas agora temos que salvar o nosso amigo. O Hulk. Beleza, pessoal. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Vamos seguindo a série. Vamos descobrir se a gente consegue chegar num final bacana. Muito obrigado. E até a próxima. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri